Olá, crianças do quinto ano. A nossa aula hoje é de português, na página 170. Nós vamos ler o segundo texto aqui, resenha crítica. Vamos lá. Número 1. Você costuma ler livro ou assistir filmes que seus amigos indicam? Número 2. Você conhece alguém assistir um filme ou ler um livro de que você tenha gostado muito? A terceira diz assim. Leia o texto a seguir que apresenta a opinião de uma pessoa a respeito de um livro. Então, o que é que vocês vão fazer? Na terceira, vocês vão ler esse texto que é a respeito de uma pessoa. O texto a seguir apresenta a opinião de uma pessoa a respeito de um livro. O livro é esse aqui, O Menino do Pijama Listrado, que é do John Boyle. Você vai ler, tá? Que é pra você ter uma opinião sobre o que ele está falando. E o que você vai ler se chama a resenha crítica que você... O que é a resenha crítica? As resenhas críticas, assim como as sinopses que nós já estudamos, ela contém o que? Informações essenciais da obra ou um resumo ou apresentação dela. Ela contém a opinião do autor sobre a obra com base em argumentos fundamentados na análise da crítica dela. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler, você vai ver. E o texto, ele mostra a análise e a opinião do autor sobre ela. A opinião pode ser positiva ou negativa. O que é que você tem que entender? Que é importante que o leitor tenha o máximo de conhecimento e informação sobre o que ele vai ler. Certo? E agora aqui nós temos uma atividade na página 170 que eu vou ler com vocês. Primeiro, estudo do texto. Responda as perguntas a seguir. Letra A, o texto foi escrito para falar de que obra? Letra B, sobre o que é a obra de texto que o texto fala? Letra C, quem é o autor dessa obra? Você tem que ler para você saber. Por que é importante que uma resenha contenha informações como essas? Número 2. As sinopses que você estudou na unidade 3 contém informação sobre obra. De que tratam? Qual é, então, a diferença entre a sinopsis e a resenha crítica? Aí você vai escrever a sua opinião, né? Você vai fazer a sua diferença, vai falar sobre uma, numa linha, e na outra linha você fala sobre a outra. Tá certo? As resenhas críticas, assim como as sinopsis, contém informações essenciais da obra e um resumo ou uma apresentação dela, como eu falei. Releia o início da resenha. Com a boca em formato de O, é exatamente assim que ficará o leitor de O Menino do Pijama Distrado. Letra A, Espírito com suas palavras, o sentido desse texto, desse trecho, tá? Vocês vão fazer essa leitura com bastante calma, prestando bastante atenção, tá? Para vocês fazerem esse exercício. Tem na página 171 e página 172. Até breve. Tá?